Fala amigos do canal Maipés de todo o Brasil e também do exterior, sejam todos bem-vindos Há mais um jogaço aí da Liga Férias do Pés, que vamos fazer hoje contra o Fly, o Augusto Fly, que está com o time Olimpi Arcos Vai entrando aí em campo agora, o Augusto que participa aí de várias ligas, joga muito, tem com o seu triunfo aí e seu amoleto o Alba Meiyang Sempre gosta de jogar nas ligas com ele, e está aí os times, espero que a gente tenha uma boa partida hoje e possa sair com a vitória Então vamos que vamos aqui, ele vem de Piatov, Bonucci, Kululu, Zapacosta, Radu, Istambule, Dani Parejo, Herrera, Mahrez, Pelé e Alba Meiyang Esse é o time do Augusto Fly, o nosso vem com o Shoa, Dedé, Diupi, Lissestein e Crixito Niz 11 na Egolã, Quadrado, Asensio e na frente King e Al Soma Esse é o nosso time do esporte que vai entrar em campo e vai rolar a bola A expectativa é muito grande, então vamos que vamos Vai rolar a bola, começa o jogo Que jogo vai ser, hein galera? Vamos lá Tentar aqui neutralizar o Augusto Fly Ou o Augusto Fly tentar também a vitória Para conseguir subir na classificação aí, né galera? Lá vai o Augusto, já bateu com o Alba Meiyang E salvou o Shoa, primeira bola ali do Augusto Ele já tentou aquela saída ali do meio de campo Onde o Shoa fez uma grande defesa agora Escanteio para o Olympiacos Dani Parejo na bola Vai partir, vai bater O Shoa de soco, tira, afasta o perigo Sobrou de novo para o Dani Parejo que chutou para fora Chutou para fora o Dani Parejo Vai tentar sair ali Nayagolan Rouba a bola, o Bonucci Já tocou ali para o Alba Meiyang Lá vai o Alba Tentou Defende o goleiro Shoa de novo Fez uma belíssima defesa o Shoa ali Mais um escanteio Lá vai o Marreis para a bola O Shoa livre, soberano ali para pegar a bola E já lançou o Marco Asensio Aí a correria, hein? Tocou para o Alçoma Foi embora o Alçoma Vai bater, vai pintar Tira a zaga Na hora precisa Chega o zagueiro ali E rouba a bola do Alçoma Se ele tivesse mais um pouco de velocidade Seria caixa, galera Tá aí, ó Roubamos a bola Roubou de novo o Alba Meiyang Deu voltando Gol Redolipi Arcos Redo Fly Que abre o placar ali, galera Depois de uma Tremenda falha do zagueiro Foi tentar sair por dentro Entregou a bola ao Alba Meiyang Que cruzou E o time fez um a zero Abriu o placar Lá vem o Alba de novo Vai cruzar E agora o zagueiro chega, né? Para tirar a bola Marreis Marreis vai bater escanteio De novo o Shoa O Shoa está conseguindo controlar os escanteios ali Foi embora de novo, Alçoma Agora vai fazer Agora vai fazer Agora vai fazer Vai fazer Vai fazer Vai fazer Na trave Canal MyPay Sempre com você Oferecimento Master Liga FDP Onde o fera É você Venha Participe Tá aí Roubamos a bola de novo Mas rapaz Por pouco A gente não empata o jogo ali, galera E vamos pra cima Tentou Opa É falta, meu juiz O juiz deu vantagem Foi embora de novo Mandou pro Alba Meiyang Saiu com bola e tudo, Alba E vai receber o cartãozinho amarelo ali Pela falta, né? Merecido Tenta sair ali Cristito Já tenta lançar a bola pro quadrado Pelé O autor do gol aí Já 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 recuperou a bola Tocou de novo pro Asensio O Asensio vai virar o jogo pro quadrado Vai embora o quadrado sozinho Vai tocar Vai tocar Vai tocar Pra fora Minha nossa Que gol O Alçoma perdeu sozinho Garotinho Não é assim Não é assim que faz, garoto Mas aí O goleiro do Do Fly Não teve nada a ver Só ficou olhando 1 a 0 24 minutos de jogo E lá Vem o Sport De novo pra cima Vai tentar um empate agora Agora vai Agora vai King Na trave Que jogada A bola A bola pega na trave E não entra A bola não vai entrar A bola não quer entrar nessa barra O que foi que você fez, Fly? O que foi que você fez, garotinho? Que essa barra não entra A bola não entra No gol Do Olimpíacos E lá vem o Fly Tentando O contra-golpe ali Já tentou Já lançou Pro Marrês Deu aquela leve Travadinha ali Tocou de novo Pro Pelé Pro cima do gol Agora Canal MyPay Sempre com você Trecimento Traga emoção Para os seus jogos Contrate o narrador digital Vilmar Lins Locutor E vai de novo Vai tocando a bola Agora é nossa vez Do contra-ataque Roubamos a bola Com King Com o Al-Soma Vai em cima Al-Soma do goleiro Já rouba a bola De novo Pichito Tocou pro Marco Assens Ele é muito rápido É falta É falta No No Assensio Assensio Que é um ótimo jogador Aí A gente conseguiu Pegar ele Nas negociações E veio pra somar Bastante hein galera Ele é muito top Tá aí A bola Passou por todo mundo E vai sobrar Pro goleiro Bater o tiro de meta Ali né galera Tiro de meta Aí pro Olimpíacos O Augusto Tá ganhando de 1 a 0 34 minutos O jogo tá bem equilibrado Bem pareio Lá e cá Com Opções Bem bacana Aí De toque de bola Opções de Dibles E também De finalizações Tá aí O Augusto Vai tentar Ali sair Tocando a bola Vira o jogo Vai sair Cruzar pra costa Tentou tocar Pro Mahrez Recuperamos a bola Com o King Tocou pro Marco Assensio Vai cruzar Vai cruzar De voleio De voleio O Alçoma Tentou fazer o gol Tentou fazer o gol Mas a bola Passou muito longe Do gol 1 a 0 1 a 0 Pro Olimpíacos O Fly aí Ganhando de 1 a 0 Já tenta a tabela Com o Mahrez Esse Mahrez Tá impossível Hoje De segurar Tira a zaga Dali De qualquer jeito E já tocou a bola De novo pro Assensio Vai embora o Assensio Vai embora o Assensio Por pouco E o juiz Acabou marcando A falta Eu pensei que ele ia Dar a falta Pro Assensio Ele deu a falta Ao contrário Ele deu a falta Do Assensio 1 a 0 41 minutos Estamos chegando Próximo aí Do fim Do primeiro tempo O Fly tenta Ampliar o resultado Tocou ali Alba Meiyang Cruzou Vai sobrar pra quem Sobrou ali pro quadrado Foi embora o quadrado Já tocou Já passou ao Soma Passou o King Não foi feliz Na tabela ali E acabou entregando a bola Ao time adversário Tá aí galera Fim do primeiro tempo Vamos aos comerciais A loja Edifier Parceria da Liga Pestubes Tem muitas novidades Em seu site Utilizando o golpão Pestubes Você ganha 10% De desconto Em todo o site Acesse o link Da loja Edifier Na descrição E aproveite as ofertas E começa o segundo tempo Bola rolando Para 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 Olimpia Arcusum E Esporte Zero Galera O Augusto Tá conseguindo Neutralizar Bem aí Nossas jogadas E com isso Tá Na frente do placar Vamos que vamos Aí Vai tentar Ali Impedimento Canal Maipé E sempre com você Oferecimento Para o Albameyang O Albameyang Tá saindo muito Da área Lateral para O Olimpia Arcus O Albameyang Tá saindo muito Da área O Augusto Tá jogando aí Com três atacantes E O centralizado É o Albameyang Ele deu o que? Ele deu falta aí Falta para O O O Olimpia Arcus Lá vai ele Para a cobrança O Zapacosta Tocou ali Palmarreis Tocou de novo Com o Zapacosta Vai dar Voltando Gol É Do Olimpia Arcus Mais uma vez O Pelé Fez o gol Galera Mais uma vez De cabeça Aumenta o placar Dois a um E o Augusto Vai Sacramentando a vitória Ali Claro Tem muito jogo Para acontecer ainda Mas Tá conseguindo aí Um resultado positivo E Enfim Né Vamos tentar diminuir aí Ou pelo menos Empatar o jogo Para tentar Pensar em vitória Né galera Olha aí Foi embora Passou o Al-Soma Bateu Sobrou Quase Quase Que a gente diminui Se deixar o Al-Soma Pegar ali Cara a cara Com o goleiro Ali É um perigo É um perigo Ele bate muito bem A finalização dele É muito top E a gente vai tentar Ir de tudo Para Pegar um empate E Quem sabe Ainda der tempo A gente correr atrás da vitória Mas tá sério Dois a zero O Augusto Tá jogando muito E Tá neutralizando Nosso time A gente tá conseguindo fazer Nenhuma jogada nossa Tá aí De novo Tocou Recebeu Não tá mais comigo Passou Vai bater Vai bater Defendo O goleiro Sobrou Pra quem Pra ninguém Tira a zaga Ali Com tudo Do jeito que veio A bola Tirou o zagueiro Afastou o perigo Já vem o contra-ataque Vai lançar de novo Ali Uma reis Vai passar Uma reis Tira a zaga Diupi Já tenta lançar Não Entregar a bola Ao time de novo Pra pegar no contra-ataque Olha o toque envolvente Do time do esporte Vem Roubou de novo É um rouba lá Um rouba cá Bola fica com o time Fica com o outro E assim vai Tentou jogar ali em cima Com uma reis Pegou Vai embora Foi embora o garoto Agora vai Agora vai Agora vai É gol Gol Do esporte E diminui o placar O time do esporte Tá aí ó Algumas mudanças aí no time Sai Traorê Sai o Sai Nayagolan Sai Nizonze Sai Al-Soma E vai O time do Do esporte ali Tentar buscar O empate Vai botar o time Todo pra frente Entrou o Munier Entrou o Traorê E lá vai E lá vai ele E lá vai O Nayagolan Nayagolan quase Que pega a bola ali Tentou lançar Já vai pegar o contra-ataque Foi embora Foi embora o contra-ataque Olha o Alba Defende O goleiro Sobrou de novo Gol É do Olimpia Arcos Que faz o terceiro gol Pra dar aquela tranquilidade Com 78 minutos de jogo E Colocar o caixão Enterrar o time do esporte 3 a 1 Para o Olimpia Arcos Do Fly Vai vai sobrar Que defesa Que defesa maravilhosa O goleiro Piatov fez agora Queima a roupa Já sobrou ali Que jogo frenético Galera O jogo não para É lá e cá Bola lá Bola cá E a gente fica sem Sem ter Fôlego o suficiente Pra narrar o jogo todo O que é que é isso Meu narrador Meu Deus Que jogaço 3 a 1 Para o Olimpia Arcos Lá vai ele de novo Ali com Jesus Navas Trocou Canal My Pé Sempre com você Oferecimento Traga emoção Para os seus jogos Contrate o narrador digital Vilmar Lins Locutor Foi embora ali O time do esporte Vai fazer Vai fazer Que defesa Que defesa Do goleiro De novo Que que é isso Meu goleiro Salvou ali O time do Olimpia Arcos Que Acaba o jogo 3 a 1 Para o Olimpia Arcos Que jogão Amigos Que jogão 3 a 1 O Fly Sai com a vitória E a gente Com mais uma derrota No campeonato Quarta rodada Né A gente Vem aí De um empate Na estreia Uma vitória Na segunda Na segunda rodada E mais uma derrota Na terceira Com essas são Duas derrotas Do canal My Pé Então é isso Galera Espero que vocês Tenham gostado Deixa nos comentários O que vocês acharam Do jogo E também Fique esperto Que amanhã Nesse mesmo horário Vai ter outro jogo Da série B Fechou? Então Vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Até a próxima Se Deus quiser Fui! Fui! Fui!